Olá pessoal, sejam todos bem vindos ao canal Eletro Alar Pessoal, esse guincho da Menegote, ele está fraco quando ele vai insar algum tipo de mercadoria, tá certo? Às vezes pode acontecer que ele apresente o defeito também de descer a mercadoria muito lento, tá? Mas esse guincho aqui, na verdade, está o contrário, tá bom? Ele está fraco, tem hora que você aperta o botão aqui e ele está fraco, tá bom? Então eu vou fazer o teste para vocês verem, ó Olha, aí ele está normal, tá? Olha, agora você percebe que ele está mais lento, ó Ó, ó, tá vendo? Então tem hora, olha lá, olha Tem hora que ele chega até quase parar, ó Tá vendo? Ó, agora ele está normal, tá vendo? Mas dependendo do uso, ele vai diminuindo aí, ó Olha como é que ele diminuiu a velocidade, pessoal, ó Viu só? Olha como é que ele está lento, ó Pois é, pessoal, esse defeito Normalmente Esse defeito está relacionado Com o capacitor, tá bom, pessoal? Então nós vamos tirar esse capacitor Vamos fazer o teste E vamos ver se vai resolver o problema, beleza? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Como você pode ver, temos vídeo de diversas áreas de ferramentária Que pode, em si, te ajudar a longo do prazo, beleza? Lembrando que se você gosta mesmo de consertar guincho Vou deixar aqui em cima, no card, um vídeo para você estar assistindo Da gente trocando o cabo de aço desse guincho, beleza? Então, pessoal, vamos aqui fazer a troca, então, desse capacitor Para a gente continuar aí com o nosso estético, beleza? Lembrando que antes de você trocar esse capacitor aqui Eu quero passar algumas informações para você Importante para você não tomar um choque aqui, tá? Que é muito forte o choque desse capacitor Antes de você manusear o mesmo, você deve descarregar o mesmo, beleza? Então, eu vou desmontar aqui, cortar o capacitor E nós vamos fazer aí o descarregamento aí do mesmo Bom, então agora nós vamos cortar aqui com o alicate Se você não quiser descarregar, pessoal, tá? Seria até interessante você não descarregar e descartar logo o mesmo, tá? Mas se você gostaria de descarregar Para evitar aí de qualquer dano Evitar, de repente, de um acidente com você Você pode fazer o descarregamento do mesmo, tá bom? Eu vou fazer aqui, vocês prestem bem atenção Como é que é muito perigoso o capacitor, tá bom? Viram só? É muito perigoso, tá, pessoal? Capacitor É... Pessoal, para substituir esse capacitor É... É o seguinte Esse daqui Ele é 16 microfarad Mais ou menos 5% Preste atenção nisso aqui, tá, pessoal? 15... É 16 microfarad Mais ou menos 5% Então Você pode colocar um menor Mas O ideal seria você pôr De repente Um maior Não muito maior, tá bom? É... Por... Aqui No caso aqui O capul Guincho é de 250 volts Então você tem que trabalhar com o capacitor Que seja acima de 250, beleza? Aqui Aqui Esse aqui é de 450 volts Tá bom? Então nós vamos usar esse aqui mesmo Ele é de 250 volts, tá? Seria interessante você não usar um menor, tá? Sempre no caso da voltagem Trabalhar com a voltagem um pouco maior, tá? Agora quanto a capacitância Não tem problema Você trabalhar com 4 ou 5 microfarads a menos, tá? Porque até porque Tá escrito aqui, ó 10 mais... É... 10 mais ou menos Por cento Então esse... Esse capacitor Você pode trabalhar com 2 microfarads abaixo ou acima, tá bom? Que tá aí dentro do parâmetro, beleza? Então nós vamos colocar esse capacitor aqui E vamos fazer o teste aí no guincho, beleza? Que tá aí no guincho, beleza? E vamos fazer o teste aí no guincho E vai dar um 1 porc E aí E aí Com seguidores E aí Tchau. 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 Bom pessoal, fizemos aí a troca do capacitor e agora nós vamos fazer o teste para saber se realmente seria esse mesmo o problema do guincho. Beleza? A gente vê pessoal que ele não está mais mudando de velocidade e tal. A gente vê aí pessoal que ele não está mais mudando. Eu estou aí de velocidade mostrando então que o nosso trabalho aí foi concluído. No meu caso aqui, tá pessoal? Foi o capacitor, tá bom? Pode ser que no seu caso aí seja outra coisa. Beleza? Então é isso aí pessoal. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreva. Vamos ficando por aqui. Nos veremos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.